Ah, eu poderia colocar umas bundas, fazer uma frase obscena Bater milhões por causa do beat, prefiro morrer na merda e contribuir com a cena Que do ouro nós desfruta, o que cê vê nos filmes, na vida nós executa Essa aqui é a mera key, mas no final das contas cê não é MC Porque você não bate de frente, eu falo pra ti na arte marcial do Kung Fu você tem um mero key Mas cala a boca porque você não é MC, nessa batalha hoje você vai sucumbir Eu sou sniper então hoje cê não vai subir, eu duvido você conseguir vir virar aqui Mas calma mano, porque você não arruma nada, você quer bater de frente, você é uma piada Até porque meu mano, você é sequela, não é mano, é mina com seu cabelo Eu faço aquarela, mas não tem problema porque pode até tá bonito Mas não tem problema aqui nesse conflito Mas entenda, agora pra plateia, tá bonito mas perdeu Porque uma web vem com ideia, mas volta e não importa, conforta, Meraki Sinceramente, não espero de você o cinismo Espero que você responda tudo o que eu disse E não venha só agora apelando com vitimismo Ela deu um sorrisinho, ela gostou dessa rima, ela deu um sorrisinho Vai que vai Mata ele, mata ele, mata ele, mata ele Mata ele, mata ele Deixa ele, deixa ele Mas vocês tão moscando velho Com meu cabelo ele faz uma aquarela, é sem esperança No máximo aquarela é suas rimas, tudo uma cantiga de criança Até porque chega até a ser incrível Realmente é QI, mas pra isso você não tem nível É QI, no máximo fica a dica Só consegue a vaga por QI, realmente, quem te indica Ah, é fazer o quê? Uma web, olha só, só pra deixar claro O vitimismo foi eu, cala a boca, você só ficou famoso por uma rima imitando o Bolsonaro Aê, fazer o quê? No verso você se acerta Olha só, é sem caô Eu acho que é o baweb que fale menos que a bolsa de cocô Aê, fazer o quê? É sem esperança A web é um MC totalmente sem relevância Até porque no verso, olha só, é sem demência Ele aqui é mais lógico que aquela anta na presidência Aê, fazer o quê? Aê, fazer o quê? Barulho para cima de pau, é bem Meraki Jurados 3, 2, 1, 1 a 0 Meraki Mata ele Aí, vocês querem ver sangue na levada A web vai tirar sangue de mim igual tiraram do Bolsonaro com uma facada Aê, fazer o quê? Olha só no verso, ele sabe desse ataque Me elogio, eu te explico, é batalha de sangue, não é batalha de comadre Aê, fazer o quê? Olha só, deixa de ser prodígio Com certeza a baweb veio aqui hoje só pra fazer elogio Mas aê, fazer o quê? No verso é assim Precisa do dobro de elogio pra tu conseguir ganhar de mim Até porque no verso eu não me assemelho Tu não precisa me elogiar, parceiro Eu faço isso sempre em frente espelho Até porque no verso é sobretudo Comigo mesmo eu aprendi que empoderamento é meu Comigo começa de mim, porque autoestima é tudo Vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer Vai, besta, a energia é ela, bobão Bota É só gastação de maneira intuitiva Eu fiz um elogio, coitadinha, já criou expectativa Aê, o Berat Sinceramente, puta O Abra tá no destaque É o autoestima Você tá cego Entenda e não confunda autoestima com autoego Essa aqui é a diferença Meu rap é mais fantástico E matou da robô, né? Autoestima é automático Você já fica quieta No rap não tá imune E no trap pode carregar na base só de um autotune Mas você fica quieto E na base de um perfume Com seus ataques fracos Garanto, o Bão M tá autoimune Então, você fica quieto A gente brinca com as palavras Você não falou nada Agora é underground Segura que tem mais pantilada que tá guardada Você tá fudida quando eu te amassar no terceiro round E agora dá um bracinho Os dois abracinho Pro terceiro round Não abraça não Não abraça não Quem quer ver discórdia Como é que é? Peraí, peraí Não pode abraçar Tô brincando Não, peraí Não, peraí Não deve ir E aí Joga a mão pro alto Quem quer ver discórdia Para o mundo Sabe por que eu não quero seu abraço E com o estrofo do puto? Eu quero a distância de você Porque seu abraço é facada de frutos Mas fica suave Que na sua batalha mano Você vai falar pá de merda Pelo amor Só que hoje Não vai sucumbir Nem um imperador Aí Eu fiquei iludida Olha só na disciplina Como o Milo de Balweb É minha versão masculina Você fala de autoestima Olha só No verso é assim Mas é amigo Chamo ele de irmão Apresento a vocês Cai Sabe por que eu não sou Sua versão masculina Agora nessa street Porque o Balweb Tem muito mais rima E ele encaixa no beat Mas tudo bem Sou verdadeiro Sua versão masculina No máximo KMZ Ou mineiro Aí Porra Ele encaixa no beat Então não me convém É só mais um MC Que acha que encaixar no beat É rimar bem Aí você O que se rimar Você não tem Não me assemelho Falei que você É minha versão masculina Não pelo talento E sim pelo cabelo Eu quero mais Que se foda Nessa batalha Você está me incomodando Eu entendo nessa batalha Agora você exploda Ela falou Nossa não importa o flow Você quer falar isso aí Pra mim ou sua anta Sendo que eu sou o cara Que ganhou a ideia E já ganhou a batalha do santa Olha só isso aí Eu te explico na moral Santa eu cheguei Perdi por panela dele Na final Vai fazer o que? Eu quero ser ramela Parabéns Tudo bem Me chama pro x Quando você me enfrentar Na capela Ela fala de panela Aqui nessa luta É palmirinha Quando tá rimando Eles falam Aquela boca aí Eu fantoche Filho de uma puta Pra vocês verem Como essa mina É escrota e fodida Como eu fiz panela Contra você no santa A gente tá fazendo agora A primeira vez na vida Porque você era plateia Ele me chama de fantoche Então você acorda Fantoche é você É o bolsominio Eu não posso ser esquerdista Diferente de você Eu ainda fejo as cordas Ah é fazer o que? Não passa nesse assalto Se fudeu Aprende a rimar Você não é palhaço Isso aqui não é palco De teatro Você se orgulha De ser esquerdista Outros se orgulham De ser direitista Só que eu vou ter que falar Borda coisa pra você Aqui nessa improvisação Pra mim Todos eles Tem pensamento narcisista Porque ambos Fuzilavam gay Na base de um paredão Aí ó Ele fuzila burguês Olha só É sem caô Fuzilou burguês Idiota Sozinho Se suicidou Até burguês Mas o verso Você desencana Falou Playboyzinho de condomínio Cala a boca Você mora na Vila Mariana E aí Vamos lá Só um só Tá muito Muito fácil Bambu Vocês gostam de Tão com terror Que se tornece que eu gosto Que seja assim Todas batalhas Paro no Parasimas do Baweb Merak Jurados 3, 2, 1 Baweb Próxima fase Palmas pra Merak Família